História da cidade de Açailândia Maranhão Açailândia surgiu em 1958, com as obras da BR-010, que mobilizou 1,2 mil trabalhadores na região. O nome do município vem do açaizeiro. A palha dessa palmeira cobriu os primeiros barracos na localidade de Trecho Seco, perto de um corrego achado com a ajuda dos índios Curecrocranum. A água, a terra fértil e a madeira foram os principais atrativos para manter os trabalhadores no local, que pertencia ao município de Imperatriz. A Açailândia aguarda desse tempo o escritório da empreiteira Rodobras, conhecido como Casa da Memória. A economia rural ganhou impulso após o assentamento de famílias cearenses na colônia Gurupi, nos anos 60, com incentivo estadual. O município tornou-se o maior produtor de arroz, milho, mandioca, feijão, pimenta do reino e tomate do Maranhão. A pecuária também ganhou o destaque. A Açailândia emancipou-se de Imperatriz em 1981. A atividade madeireira cresceu na década de 1980. Com a construção da Estrada de Ferro Carajás e da Ferrovia Norte-Sul, o município recebeu as primeiras siderúrgicas. Em 1994, foram desmembrados de Açailândia os municípios de São Francisco do Brejão e Tinga do Maranhão. Formação administrativa elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Açailândia, pela Lei Estadual nº 4.295, de 6 de junho de 1981, sendo desmembrado de Imperatriz. Sede no atual Distrito de Açailândia. Constituído do Distrito Sede, instalado em 1 de fevereiro de 1983. Em divisão territorial datada de 18, via I, 1988, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. Legenda Adriana Zanotto